O motivo de eu ter saído da Hero foi por... Ah, meu Deus! Calma, pelo amor de Deus, não começa assim não, cara. A Hero foi por... Começou. Como eu tava morando na mansão, eu tinha... Eu acordava, tinha gravado um vídeo de tarde pro canal da Hero principal, todo dia. Naquela época a gente tava muito focado em criação de conteúdo, muito mais do que no competitivo. Não tinha tempo de fazer nada e eu que era proper acabava gravando tipo três vezes mais do que quem era influencer. Naquele momento a gente tava bem desestruturado em termos de competitivo. Também na época do campeonato da NRG, que foi pra... Foi em Los Angeles, que eu ganhei com o King. A gente comentou, né, do campeonato e tipo, ninguém deu suporte nenhum. E agora a gente entendeu todos os nossos erros e a gente tá acertando tudo. Calma aí, calma aí, calma aí. Tudo pra poder ter os dois braços da Org muito forte. Da hora! Não é competitivo quanto a criação de conteúdo. E a gente sentou, conversou e viu que o meu foco não era totalmente fazer vídeos, era assim, nos campeonatos. Eu voltei também pelo fato deles pensarem também na carreira do... Ah, mas tem que fazer vídeo também, eu acho, cara. O Fortnite vai acabar e eu não depender do Fortnite, tem uma carreira profissional. Eu acho que a gravação de conteúdo é essencial. Na minha opinião, o melhor palpite que eu posso dar... Os maiores representantes de nós são todos crianças e faz merda. Aconteceu algumas coisas que a gente realmente não tava esperando, tipo, alguma situação... Foi inesperada. É, os caras foram muito marotados, mano. Foi difícil, viu? Campeonato do cão, véi. O que é que tu espera aí pra treinar junto com o PHzinho e o Gorilão no mesmo local? Vai ser da hora, vai ser da hora. A gente vai ser muito mais pegado agora, né? Tipo, não vai ter muita distração, o Gorilão vai ficar montando nossos pés. Aí ele vai fazendo a gente jogar mais. Maneiro. É, Eric, valeu a peça de 5 meses, tamo junto, meu parceiro. A pessoa acabou de chegar aqui em casa, eles vão montar nossos 3 PCs, nossos 3 mesas, nossa etapa todinha, vão deixar tudo perfeito pra gente começar a jogar. O Gorilão já tá chegando e o Kiz vai chegar mais pela parte da noite ali. Caralho, os caras montaram o PC deles tudo junto, ó, que da hora, cara. O Gorilão acabou de chegar aí, rapaziada. Ô, mano, é isso aí, tá? Tudo bom, mano? O cara tá tomando chimarrão, mano? Ah, mas tá. Mas, para, não. Tengo que preparar, mano. Mate. Conosso mate? Não. Que isso? Mano, você vai ter que tomar mate, mano. Todo bom argentino toma mate, mano. Mano, tem gosto de nada. Tipo, é água, é literalmente água. Não, mas, mano, porque... Mano, já tomei muito. Esqueceu o monitor, Gorilão? Seria que... Eu tenho. Relaxa, eu tenho. Caralho, mano, mano. O cara esqueceu o monitor, mano. Suave? Tá aí, Gorilão. Tudo bom? O Gorilão vai jogar... Vai dormir, aquele dorme... Essa casa aí é de quem? Campeonato de FIFA. Meu voz, exatamente. Meu voz da QB. Aqui é o quarto de fim, gente. Campeonato de FIFA. O campeão de uma equipe se reúne. Jogando e trabalhando, só focado nos campeonatos. Esse ambiente que se genera, que é dar tudo, porque o cara do lado está dando tudo. E quando você acha que não dá mais, olha para o lado e tem um cara que está dando tudo. É o mais importante que vai generar esse ultimo. E aí, FNCS Major 3, Qualify Week 1. O cara dá para trás também. Vai dando menino. Na primeira semana a gente não estava habituado com o meta, porque a gente ia acabar de chegar de viagem. Aí eu jogava o endgame muito mal, muito mal. A gente chegava no end, morria, 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 porque a gente não estava sabendo jogar. E a gente não teve tempo para se preparar, para treinar e para qualificar para a primeira semana. FNCS Major 3, Finals Week 2. Para mim, somos bem, mas a gente tem que levar em conta algumas coisas. Mano, como que os caras não classificam, tá ligado? Olha isso. Os caras ficam vendo o voo o dia inteiro, mano. A profissão dos caras, velho. Isso é muito da hora. Eu não faço isso, tá ligado? Muito obrigado demais, manito. Temos que fazer a entrega. E temos que... Aí, aí, mostra... Twitter, desloga Twitter e Instagram. A parada é o seguinte, mano. Se eu ver esse voo igual os caras veem aí, eu não seria o suetano, tá ligado? Eu tirei o celular dos caras, porque os caras fazem isso. Finalizo o game, abrem a aplicação e ficam com TikTok. E eu quero que... Nossa, o pior que eu faço isso também, velho. Eles consigam olhar o que aconteceu no game. Eles consigam realmente prestar atenção na partida. E mano, quando entrar no jogo, que eles realmente já estem concentrados. Porque se você entrar no jogo, mas um minuto antes você estava olhando o TikTok, você vai entrar pensando no TikTok. Não vai estar no foco do game. Verdade, hein? Caralho. Passou a visão. Eu não entendo espanhol. Como você não entendeu? Porque a gente teve mais tempo e tudo mais. Ah, pra segunda vez que a gente já estava bem mais confiante, porque eu acho que a gente já estava no bootcamp também. A gente já estava, tipo, uma semaninha grandando bastante. Não sempre o cara que pega o topinho, se alguém mulher achou... Por exemplo, vamos falar da primeira FNSS nossa que a gente ganou. Personalmente, como coach, acho que essa FNSS não foi bom jogada. Ou seja, a gente tinha muito erro. A gente conseguiu ganhar, mas não foi da melhor maneira. A gente não entrou sabendo que íamos a ganhar. A gente entrou sabendo que íamos a ter que ter um pouco de sorte para ganhar. Agora, essa FNSS daqui é o contrário. A gente está a quatro dias da Finals, e eu sinto que estamos muito à frente do resto dos caras, porque a probabilidade de nós ganhar é muita, porque a gente fez tudo o trabalho para isso. O que é isso, kids? Mano, não sei, as crianças, mano, eu estava em live, e alguém me ia falar que era o aniversário que estava aqui na frente. De quem é que é o aniversário? É meu! Que legal! Já passou, Ju? Já passou, já? É, tudo inscrito? Tudo inscrito? Acho que é. Obrigada! Valeu, valeu! Que maneiro, velho! Bom campeonato! E a gente hoje tem um Cash Cup e Du. Essa final é uma muito boa prática que a gente vai levar em conta. Então são partidas muito importantes, e a gente vai tentar dar o máximo. E acho que hoje, se tudo o planejamento sai bom, a gente ganha o campeonato. Estoura o champanhe! Para vir, para vir, para vir, esses caras! Matem, matem, matem! Vamos, 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 vamos! Pega, pide, calma. Pega, pide, calma. Pega, pide, calma. Eu tenho absoluta certeza que nós éramos o melhor do da Season. Nós éramos o que mais estava preparado, e tipo, perguntasse para qualquer um, para os meus caras falarem que a gente ia ganhar. Nós chegava bem no End, só que nós estávamos tentando achar uma forma de chegar, tipo, perfeito. E a gente viu um negócio, eu vi um VOD lá, e vi uma estratégia que a gente tinha que testar, porque era muito perigoso deixar só para testar na Finals. Uma, que eu achei que apensa da Grand Finals, a gente testou essas coisas, deu muito certo, gente, estou um pouco, que a gente ganhou. E chegando perfeito, todo End, só que daí, tipo, a gente chamou muita atenção, porque a gente foi muito bem. Aí todo mundo, tipo, um dia antes da FNCS decidiu ver os VOD, os caras viram o replay, viu o que a gente estava fazendo, e os caras acharam que ia dar certo e copiar. Essa estratégia é bacana, só você faz. Um monte de gente fazendo, não tem como fazer. Devia ter feito na penúltima. Caralho, esse cara conversa no meio do campeonato mesmo, que loucura. Mas já voltamos ao mesmo, tipo, o plano B nunca é mais forte que o plano A, porque você ultimamente vem fazendo o plano A. Eu lembro mesmo, era do OPAI, mano. OPAI, PHzinho, Jet X, acho, não era? Mano, os caras ganham três diferenciais em seguida, fazendo a mesma coisa. O maluco, o que é isso aqui, o Lá? Dá um saldo aqui nele, foi, já. Eu acho que se alguém do Brasil for bem, eu vou ficar feliz, até porque aqui a gente está junto com o Brasil. Eu posso não estar jogando com o cara, mas eu vou estar feliz pelo, tipo, ele estar representando a nossa região, e, tipo, estar no Mundial, provando que a nossa região é boa, é algo, tipo, muito foda, tá ligado? É algo que, independente for comigo, sobre qualquer um, eu vou ficar feliz. Sinto pressão, sinto pressionado. Ô, esse negócio é legal, tá? Isso aí é maneiro. Mesmo tendo, ganhando mais, topo no Invitational já, e nenhum dos dois eu fiquei nervoso, algo do tipo. Quando eu estou jogando, eu começo só a me divertir mesmo, e jogo. Sendo, assim, imparcial, sem clubismo nenhum. Na minha opinião, o melhor pecado que eu posso dar é o achado dos strikers. Nos últimos campos, os caras que melhores estavam indo, eram Shadda e Striker, eles estavam muito bons. Mas eu acreditava em meus players, não tem outro segredo. PH e Kids, ano passado, eles eram novatos, eles pegaram o top 5. Pode ser que esse ano eles estejam mais leves, ou pode ser que eles estejam pressionados, porque meio que eles têm a obrigação de desempenhar. Na teoria, o cara que tem mais experiência, ele vai se sentir mais leve, mais seguro. Que bigode é esse, mano? Na prática, mano, o jogo é jogado, não tem o que fazer, mano. Às vezes, mano, o baú do cara não vê item, ou então os caras trocam a estratégia, grifam ele, ou alguém cai na cabeça, se alguém rouba o loot dele. Mano, Fortnite, infelizmente, é um jogo que competitivamente é muito inconsistente. Eu acho que um campeonato tão grande como esse, o que mais pesa... Tem 10. É psicológico, cara. O psicológico conta demais, porque habilidade individual, todo mundo que foi pra final tem. Já cai mesmo. Flex falou tudo. Fabrício. Falei, irmão. E aí, trabalha? Falei, mano. Nossa, já começou... Cara, sei nem quem é aqueles caras ali, velho. Desceu, tomou um cafezinho da manhã, fui pra Royale Arena, cara. Era que a gente vai jogar o campeonato amanhã. E aí, Trembala? Eu tenho que ir aqui, falei que meu do é o Vinícius. Chinelo, filho. Pô, chinelinho maneiro. Ah, tá aí, meu Deus, velho. Meio dia, a gente voltou pra cá, comemos, tivemos a reunião com o Gori, e agora que é umas 5, 6, 6, 6, 7, para começar os treinadores. Vou ver se é aqui, inclusive. É isso. P.H. Finn e Kittos, o Brasil, boys, esse game é morto. Oh! Caralho! Eu peguei. Ele está colocando o P.H. no Brasil. Kittos, o F.H. é fronzi também. Olha a mira! Oh! Oh, tá bem. Mano, o cara acertou o Max nele. Comparando o cenário internacional com o nosso, com certeza, a cabeça dos jogadores muda pra caramba. Não sei explicar exatamente o motivo disso. A rapaziada aqui é muito mais educada, então eles sabem muito mais o valor das coisas. E no Brasil, a rapaziada não entende muito bem o que eles têm na mão. Nossa região tem o problema de que os maiores representantes nós são todos crianças e fazem merda. Por quê? Porque afuera, um representante é camisete, e eu olho a camiseta e falo, caralho, os caras grindam, olham a boda, levam a série, fazem conteúdo e tal. São caras e... Justo, os melhores da Europa são caras... Mano, mas sabe o que eu acho? Lá um campeonato, o cara ganha e ganha 100 mil dólares, tá ligado? Aqui um cara ganha o campeonato, ganha 15 mil dólares. Olha a diferença disso. Entendeu? Por mais que a moeda seja diferente e tudo mais, mas, mano, muito mais. O valor é 5, 6 vezes mais. Entendeu? Bota essa premiação aqui, os caras vão dar vida, velho. Entendeu? Aí, por exemplo, o cara tem uma prazipula de 100 mil, o cara vai jogar o Mundial, a prazipula é de 500 mil ou de 400 mil, o cara vai pensar, pô, calma aí, se eu tô jogando, eu tô ganhando 100 mil cada um, porque se eu não me engano é cada um o valor, pô, o cara vai entrar com o psicológico muito mais de boa, mano, do que um cara que tá aqui no Brasil ganhando um campeonato de 15 mil dólares, e lá é um campeonato de 400 mil, tá tudo bem diferente. Deixa o plato. Então, expectativas pra hoje, acho que eu vou deixar meu parceiro João falar aqui que ele regere. A gente trabalhou muito pra isso, então, não estamos preparados pra tudo, não estamos nervosos, nada, o aspecto de frutar pra caralho pra hoje é isso. Nós sabemos todo mundo o que as pessoas fazem no mapa, então aqui é o que o cara da Asia faz, o cara do Middle East faz, todo mundo que faz na nossa volta. Ó, maneiro! Vamos fazer o Glide, caso alguém queira cair na gente, a gente, é o Sping pra, pra dropar perfeito. Maneiro! Royal! Caralho, todo mundo tem skates! Fiquei muito nervoso no primeiro dia de mundial, né? Eu achei que a gente ia conseguir se classificar de uma forma muito fácil, eu imaginei que, sei lá, o top 5 tava garantido, e quando eu comecei a entender que existia uma chance da gente nem sequer se classificar, eu realmente fiquei nervoso, gente. Eu falei, cara, será que a gente tava tão errado assim de achar que a gente tinha chance de vencer o campeonato? A gente tinha algo muito bem planejado, mas aconteceu algumas coisas que, tipo, a gente realmente não tava esperando, tipo, alguma situação... Inesperada. O posicionamento de caras que, tipo, a gente realmente não esperava, tipo, a gente estudou muito, 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 só que chegou na hora e os caras fizeram algo diferente, às vezes tava meio incerto o que o pessoal ia fazer, e a gente achou que ia ser mais fácil. Acabou que a gente foi bem surpreendido. Mano, os caras no Mundial de Fast X Marotou muito, os caras estavam jogando sem medo nenhum, os caras estavam literalmente, eles estavam pra matar o jogo, tá? Essa play... jogou pra caralho, mano. jogou pra caralho essa partida aí, velho. Foi muito bom a gente não ter passado ontem, porque se nós tivéssemos passado ontem, a gente não estaria confiante, porque a gente jogou muito mal, e passar jogando mal não é bom, nem é merecer. Passar tipo, top 20, assim. E hoje a gente passou jogando bem, muito bem, a gente viu que os erros de ontem conseguiu arrumar e conseguiu pôr em prática, hoje que isso é muito importante, não adianta você só arrumar e dar um tiro no vento de novo. Hoje nós arrumou, viu que hoje tava dando certo, vê se conseguiu dar certo. Foram mais cinco jogos de treino, então é muita coisa, então com certeza estão muito confiante. Jogar um dia a mais é muito importante para nós. A gente tem que passar jogando certo e passar confiado, dando tudo certo e olhar que nossa maneira de jogar é a correta para ganhar essa poxa. Eu sou diferente do resultado, quero dizer que estou orgulhoso pra caralho de vocês. Vocês são pessoas extremamente especiais, que dão sangue por tudo isso, e se tem alguém do Brasil que merece essas coisas, são vocês. Fechou? Tamo junto. Vamos lá. Que bonitinho. Vamos lá, sem bala. Vamos junto. Vamos que vamos. Galera, lá fora a prize pool da FNCS é 100 mil dólares. Se eu não me engano, é para cada um, cara, né? Nem para... dividido para dois, eu acho. depois desse Mundial, a gente aprendeu bastante, igual a gente aprendeu depois da Invitational. Por mais que a gente tenha ido mal, mas eu sei que a gente fez tudo possível para ir bem, a gente não desanimou, não deixou ficar a cabeça baixa, nada. Todo o tempo, não aceitava consertar, por mais que parecia que era impossível já. E agora a gente tem que usar esse Mundial como combustível para o próximo ano. Queria agradecer muito a torcida da comunidade. Principalmente dos fãs da Hero, de tudo, tipo, foi muito bonito ver todo mundo torcendo para o Brasil, todo mundo torcendo para nós. Tanto gente torcendo pela gente, algo que dá uma inspiração, dá uma vontade a mais, sabe? Então eu queria agradecer muito aí todo mundo. A gente incentivou muita gente a querer mais, melhorar mais, então todo esse apoio é muito importante para a gente também. Estamos voltando agora para casa. Infelizmente, hoje não foi o nosso dia. Esse ano, né, o Mundial não foi nosso. Mas existem os próximos anos. Não vamos desistir, vamos para cima. Parabéns, PHzinho, parabéns, Quito, parabéns, Gorilom. Eu sei que vocês queriam muito essa vitória e vocês mereciam essa vitória. Mas não foi hoje, não foi dessa vez e terá várias outras oportunidades para fazer isso acontecer. Quero agradecer do fundo do meu coração todo mundo que torceu pela gente, que mandou energias positivas, que esteve todo esse tempo junto com a gente torcendo aí pelos meninos para a gente vencer o Mundial de Fortnite. Vocês realmente foram incríveis e se preparem. Você quer ganhar um FNCS ou está aqui nem um Black Outs? A gente tem muito projeto para continuar investindo em peso no competitivo. Tanto faz. E a gente espera realmente que as pessoas, os jogadores como um todo amadureçam bastante e que a gente consiga crescer cada vez mais. Pode se preparar que a gente está vindo com tudo. Eles não splitaram? Plot twist, splitaram. Ô, maneiro isso aqui, tá, velho? Porra. Da hora. Tchau.